Fala aí galera pereço aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox aqui na rede nós vamos jogar umas partidas, só que antes de eu ir lá e jogar eu vou pegar aqui umas coisas uns kits, porque eu vou subir mais PS coin, vou pegar aqui então a salão E aí Beleza, vou agarrar, vou pegar o trapacinho Segura, vou pegar o trapacinho Tchau, tchau. 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 Vamos conquistar isso agora. Tchau. 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 Já me mandei isso outra vez! Vem cá, como voam! Fago! Tchau, tchau. Peraí, esse aqui que eu também Peraí, esse aqui que eu vou fazer 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 Peraí, esse aqui que eu vou fazer